Viminha quebrada, me diz como é que você tá? Quem tá falando aqui é a TH e hoje nós estamos em mais um vídeo do Rimas Elaboradas Com as rimas mais elaboradas que nós podemos elaborar pra você Muito obrigado pelo seu like que você já deixou aqui, eu tô ligado E se você me fez ainda, ainda dá tempo, é lógico, obviamente Existem coisas em batalhas de MC e algumas coisas são rima e flow Quando o MC tem uma boa rima e humilha no flow, ela humilha no flow, tem uma boa rima Faz bem no flow, humilha na rima, humilha no flow, assim vai Hoje nós vamos ver os MCs que mandaram muito bem na rima e no flow Então obrigado por acompanhar, satisfação, bora de vídeo Não vou falar mais nada, né? Chega já, vamos, vamos O ronco da Falco nunca foi maior do que o ronco da fome Por isso que o cara que paga a moto antes da comida não é sujeito homem Tá ligado que você perde nessa rima, nas estribeiras Antes de encher o tanque da Falco, eu fiz o corrente e a geladeira Olha pra minha geração, você tá sem caô, tá enchendo a geladeira com as rimas do Salmander A compra a moto primeiro que a comida não é sujeito homem, a verdade dói A vida pro prado, compre a realidade daquele que é o motoboy A mão, cê tá ligado que agora você já vai voltar pros gado Daqui uns anos tem vários moleque que vai fazer o corre casinho adultado E agora você perde pra mim, porque com certeza cê tá de touca Enche a geladeira com as rimadeira e você enche o papo com ovo na boca Não, cê tá ligado que eu sou ligeiro, ovo na boca, ovo é desse lado E hoje eu maguei todo o galinheiro Cê tá ligado que eu já tô na minha, esse daqui quer pagar a sete quebrada Não, perante do rap virou quebradinha Moleira, então cê não viz tão do zúno não Não é bom, bozona, então cê sabe que eu te mato a necronização Só que cê sabe que agora já cheguei e deixei de cantinho Hoje que eu vou ensinar pro menino, como que eu vou fazer os meus piscatinhos Então, se você tá me sentindo, cê pode vir homem Até com que cê sabe, que esse é o intestino Bozona hoje virou bandido, cê sabe que eu tô no incentivo Então toma cuidado porque eu tenho uma roca debaixo do meu vestido Eu tenho um microfone sem arma Só carrega a palavra de um homem e o karma Esse aqui é a Rasputia, ainda não é o carnaval Eu sou o Norbid Rasputia, por que você me trata tão mal? Sabe por que eu te trato tão mal? Porque a história sempre encor Em 2019, se lembra, eu mato você E tá tudo numa porra Até porque essa ideia que se pira E devia me bagunça freja Pode tentar bagunçar minha franja Até porque você sabe que a gente sempre ajuda A Joaltão já te disse Mas é preto de verdade, não precisa de peruca É com uma dupla preta e perete Ganhou de um jeito bolado Com peruca ou ser peruca, você sabe o que é do seu dente A Joaltão me disse que ser preto não precisa de peruca Engraçado, eu sou general, você é recruta Calma aí, só fala na sua vez Eu não falei quando era a sua vez Por isso que eu sou o rei, você sou o pião E seu checkmate do chatez É o checkmate do chatez Banda não é frase de caminhão Quando eu tava vindo aqui pra Manoerim Do lado de Madrid, sala da FEDERAL Tinha uma parte de bolsominion falando Que o que a gente faz não é original Aí eu olhei para a cara desse escaramento do Uber E falei o bagulho do Zulu Olhei para cada bolsominion de grande almarano E falei Vai tomar no cu Manda tomar no cu não é o suficiente É mandar eles andar sempre de olho aberto Cheguei com o bolsonarista e falei Vai tomar no cu E na próxima eleição você vota certo Porque é isso que pode mudar o nosso futuro Sansai manda todo mundo tomar no cu Isso vai tornar o meu mundo mais maduro Não vai tocar o mundo mais maduro Só que o bagulho você tem que entender O racista nunca vai mudar sua opinião Ou você mata ou você vai morrer Isso tem que ser o que você quer Porque é o próximo amigo que é sempre Eu sou mochilinha, eu sou o cachorro Mas pega a visão que eu sou o magrão Eu tô só na esquina esperando o toque Mas você não toque porque é abração Pega a visão Por isso mesmo eu te pego nessa esquina Não preciso rir mas você se matou sozinho mesmo E o seu mochilinha é do meu mesmo apita Tá ligado mesmo mano Você tá ligado que eu mando a levada Ele falou que é abração Você vai ver ele chegando aqui na sua cara Pega a visão Polloth pra mim Voor, ô, oh Sou nesse limite pesado Eu chego no prunvinho da favela E hoje eu ganho desse dois E essa leste vai virar Madela Eu tô mandando paparata Tá ligado e radiante Os moleques é tiradense É desenrolo no funk Então troca esse funk Que vocês vai levar o pau Dá um braço num parceiro E leva o chute do roca Você percebe que agora é um fato É porque agora eu tô voando algo Porque eu sou mochila de palco Por isso que eu te mato pesado Você percebe que agora é ideia Você tá ung�ando funk só porque é da leste Você quer conquistar a plateia Porra a faminta de pico, mas cê não difuse o novo Hoje cês pede pra mim, e cês vai bagar meu ovo Só que na cara da foto, que a rima é se demora Batalha da rede foi igual da leste, só chegou e tá saindo o furo Você falou da revista, olha que saco de louco Tempo cê fala do set, olha que bagulho louco Tempo cê fala de Johnny, olha que bagulho louco E macrão é o que? O foqueiro que fala da vida dos loucos Quero saber de mais nada porque nós já segue Se acha que é bom, faz favor pra nós Quando tira sua vida, se escuta um boomback Quando os anel que discutem, boomback, meu mano Agora a cara e se liga Sabe o quanto foi escuta em boomback Quando o manu transformou a minha vida E aí, não, não, sabe que agora eu tô puto Cala sua boca, os adolescentes em breve vai ser um puto Mas se você continuar assim, destruindo eles Vai achar que o bagulho é de ginga No final das contas você vai ver qual vai ser O Brasil vai tá fudido e tá pagando o pau pra gringa Aí, mando agora você ficar nisso É só os gringos que podem usar marca O brasileiro vai morrer fudido Cala sua boca, aliado Porque pra dar luz e tom também é de favelado Com certeza também é de favelado, mano, pode usar sua marca Eu também uso, mas só que eu prefiro A feita de batalha e a pira chussada Não tá errado, você tá todo elegante Só que fala pra mim, pai, tem a roupa e o gripe Por cê é o bastante Mano, cê sabe agora que cê tá fudido Só a roupa e o gripe, o dinheiro no voto Um preto peito perdido Tenta fazer, tem mais ver, mano, agora percebe que você está igual O chuget do meu bairro trabalha aqui no meu show Salvei minha favela Maravês por cê, vou te dar uma medalha Cê guarda ela bem lá no cantinho Por enquanto aqui cê tá apanhando Eu espanco a moda e espanco o MC arrumadinho Se você tiver nem me com piolho Depois eu vou te dar uma olhada, eu vou comprar um escabinho É o escabinho, meu, mentalidade que nós sabe E se o escabinho não der certo, aí sim, eu te dou um pente fino e um vinagre É, que morão, faço a sessão Me dá o escabinho, um pente fino e um vinagre Mas nunca a tua opinião Quando eu faço não Quando eu faço frio Vou acabando contigo Já que sua opinião é tão boa Então guarda pra ti ou pros teus amigos Só que isso aqui é uma batalha Mas pelo visto você não sabe que é isso não E se você não sabe que é uma batalha Uma batalha são dois MC numa tropa de opinião E se você não quer escutar minha opinião, meu mano Se tu não quer escutar meu trabalho Você pega um fone de ouvido Volta pra sua casa Se tu quiser voltar pra casa Vai pra casa do caralho Eu vou fazendo assim Acabo contigo, eu estraçalho Acabo no fim Até porque cê falou que é batalha de MC Cê tá pagando de louco Ah, entendi É batalha de MC Tô vendo que um tá aqui Mas me diz, cadê o outro? Caraca, meu mano Olha só que ridículo O outro MC tá na sua frente Só pra você saber Eu tenho mais de dois mil títulos E só pra você saber que é comum E esse aqui é o MC Que tá todo mundo vendo Mas aqui no forte ele não tem nenhum Não, não Sabi que eu trago a poesia No forte eu tenho um Se tu acompanhasse o movimento Eu saberia Você não é que tem dois mil títulos Mas eu explico pra tu Eu não tô vendo as tuas folhinhas Só se os dois mil tão dentro do teu cu Eu tô indo pra hoje e depois um pra mais Se eu me lembro pra você se fudeu Eu corri na seneguiva o dia que ele correu Esse é seu fim Mas não adianta porque a batalha é contra mim Não podia que eu corri Eu tenho que te explicar que eu corri, corri Tô parado esperando alcançar Dito sinceramente Você é dependente Você quer o nacional Então tente novamente Você tá falando o fim Esperando Eu anuncio Que tento ficar parando Eu fiquei com sanguírio Já era Eu tô sem minha pé Você tá falando Eu tô preparado Pra espancar você Você quer que eu sou de chuva Tá tranquilo Tá doendo mal O Salvador não me transforma É aquecimento global Aê Aê Ô 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 Eu pego isso pelo amor, qualquer assim Porque eu não paro sem maldade, camarada Eu continuei minha caminhada Porque o meu verso sempre incendeia Depois que eu ganhei fama, otário Eu não abandonei a aldeia Palmas, uma verdade aqui olhando nessa frente Desculpa aí, aldeia Cê sabe que eu não me calo Nunca fui só da aldeia Sou MC de São Paulo Vou te falar a vida Abandonei o movimento E você também não Porque nunca teve medo Aí eu fiz ferramenta O meu irmão é paciente Cê tá ligado, não, não, que é moleque chapa quente Ele fala que é bom Que rima inteligente Quero ver ganhar folhinha no duelo Tirar 10 Cê tá ligado o que faz parte de rendo Pra que mais eu acordo cedo Eu me classifiquei na batalha da arte Aquela que você ficou com medo Aquela que você nunca mais voltou Cê tá ligado, né, parceiro, camarada Cê tá errado Ela até falou que tá lula na arte Quando eu vou ficar com a bola seca revoltado Você ganhou lá na minha quebrada Ô meu parceiro, bem lembrado Lembra que eu tinha te avisado Que se você não ganhasse o estadual Aqui na frente você ia ser cobrado Aí eu foda Eu mandei 3, 2, 1 Então vem cobrar Que eu tô pronto pra mandar rima Sempre olhando no seu olho Eu mantenho minha disciplina Você tá ligado Que pra fazer verso Mano, o cante nunca afina Cê quer me cobrar? Tudo bem Só que já era meu mano Sabe que eu mando rima Verso sempre anima Antes de você querer cobrar alguém Vai lá em um estadual e participa Ixi, ele cabejou Você tá ligado Mano, eu vou matar Realmente tudo Eu ia cobrar esse arrombado Mas pelo visto ele tem nada pra me passar Aí, vizinho, velho Olha, eu vou te falar uma fita Você tá ligado Eu consigo na ocasião Você é uma arrombada Não tem nada pra pagar Se o quesito é freestyle Você é só um zé pagão Ah, logo você Quer me chamar de zé pagão Mano, você é um fudido Acho que você tá me confundindo Quem fez sua carreira Foi você Pagando de bandido Eu sempre pensei uma camarada Porque pra mim ganha várias batalhas Nunca paguei de bandido da minha quebrada Só que você sou meu inimigo Você falou que eu ganhei foma na minha música Só porque eu falava de bandido Só que antes de eu ganhar foma lá na música Eu já espancava esse M de fudido Como? Como foi isso? Estrela de frente, moleque Entende a rima Sabe que eu não sou um pede-brec Eles pedem rima e você é pede-brec Como que você me espancava na batalha Você não lembra? Eu te espanquei lá na edição de trap Edição de trap Mano, você tá no passado Fica toda hora falando Que é campeão que ganhou várias Mas não tá ligado, tá ultrapassado Eu vou te falar uma vida, camarada Você tá ligado que pra mim você é um otário Você tá perdendo tempo aí Contando folhinho Enquanto eu só continuo contando o saldo bancário Palmas e barulho Mais uma batalha E agora você vai apanhar Não adianta Você tá aqui Eu sou o meu irmão do Chucky Pois no final de tudo Hoje eu me parava Calma que eu vou te ensinar Seu irmão não é menino Palma do Chucky Me esquece que ele também é um boneco Eu vacino Por isso que No final de tudo Minha mano não arruma nota Vou comer se você vai ser bom E no final você me respeita Eu sou a rainha E sou a dona da quebrada Você se diga meu mano Que tudo eu não vou te falar É sério que quando eu falo Eu vou te confiar Eu sou verdadeiro Eu sou cristalheiro Antes de você fazer esse flow O que eu te fazia primeiro Nada bem É sério É sério O O O Eu te fazia primeiro Você se sabe que nessa partida Dergal Só que eu pedi bom Então no Poco eu faço Mano isso já existia Da época que existia Marechal É Eu tô aqui é batido Por isso que eu ia se calar Na minha frente vai de louco Pra quem é da velha geração Eu acho que você tá precisando Estudar mais tão pouco Eu sou o meu jeito do Marechal O Mano é do meu estado Ah burra pra caralho Tá ligado Mas o bagulho é o seguinte Você vem do rapidão Mostrou que você é de disposição Tu falou do Marechal Veio até no spin4 Mas não adianta você vir rápida Se não tem informação Você vem do meu beltão Você vem do meu beltão Só que eu tenho o pinnog Tudo que eu tava nessa conduta Até porque você sabe né Trague no meu sótio Foi que eu tô matinho Lala pro rei do Tank Nome de mereça Coroa caiu Porque não é pra sua cabeça Porque se liga abaixa Quando a raia é de verdade A coroa chega em casa Aí Marcelo Só que não bate na casa Eu vou pegar Por isso que nessa parte Na mala Você é saber que você não é que faz Fala da coroa Eu tô capaz Até porque eu tô alguinha todo dia Minha coroa que me faz Só coroa que te fez Falou tanta merda que sua coroa de fez Não mandou um verso bonito, só feio Acabou a hora do recreio Minha coroa de fez, tudo feio no proceder Ela partiu em dois, igual eu faço com você O que você vai falar então É só daqui a palinha, é um sobrado americano Chega aí, respeita a rainha Basta em dois, foi o que eu vou dizer Ah, caralho, vai se fuder Bate em dois, igual eu vou fazer com você Pode partir, mas tem dois problemas pra te resolver Interporra É seu terror, salvador passou três anos Olhando aqui, futebol de dente ainda tá rolando Tá ligado meu mano, fazendo um freestyle Agora eu vou te falar Você que vai perder, vai caixão Versus encaixão, gangue do senhor Omar Que porra que é essa que cê tá falando Você tá ligado que agora cê espanca Você só tá com o dente retinho Porque é a aldeia e o Bob te banca Você falou que eu não escuto a verdade Cê tá ligado que eu já sou feroz Eu nasci com a verdade estampada na cara Escutar a verdade já é pouco pra nós Mas isso daí é mentira, por isso eu vou além Nem o sistema calou a minha boca Uma perguntinha a prado Você acha que é quem? Cê tá me tirando, falou do prado Esse daqui que é o caminho Falou do Mikezinho que era filho Agora esse daqui não tem o novo privadinho Pra você poder falar de dente Primeiro dá essa boca, cê tira meu ovo Já que agora cê tá com o seu dente reto Eu vou te dar um soco em conta de novo Agora rapaz, calou a boca Tá ligado que agora nós já tumultua Você falou que eu sou mimado Eu não sou porque eu sou filho da rua Cê tá ligado que eu já faço frio Com certeza você já beija a lona Na aldeia eu sou o MVP Pelo visto você é a nova chorona Olha o bravo, camisa bravo tem nome Quando desse jeito eu acho que o bravo tem fome Ae, agora eu sou dele Seu parceiro é magrão porque cê roubou a comida dele Fala a boca, eu venci seu problema De uma cota eu vou no corre-rué nas algemas O bravo tem fome e ele tá nesse dilema Por isso de uma cota ele tá mastigando a cena E quebrada, muito boa noite Aqui quem tava falando é o TH Diretamente do Rimas Elaboradas Sem muitas delongas Nós vamos falar das top 20 rimas inesquecíveis Tem noção do que que é isso? Mano, é rima inesquecível É rima que não dá pra esquecer Nossa, se eu não falasse eu não ia saber Satisfação quebrada Muito obrigado aí pela nossa meta de um milhão Que nós devemos a vocês aí Que dá o like Que assiste a gente com paciência Todo dia acompanha aí Muito obrigado mesmo de verdade Satisfação E mano, vocês são muito zica E eu sou muito agradecido a cada um de vocês aí Muito obrigado Não se esqueçam de ver o Duelo de MCs Nacional Que tá passando lá na Twitch TV da Família de Rua Tem transmissão, tem live toda hora aí Acompanha o processo Você que gosta de umas rimas E bora pra cima aí Bora de vir